Quando chega a primavera Eu vejo a minha tapera Toda enfeitada de flor A rosa me faz lembrar Do porto Paranaguá Aquele ninho de amor Na igreja do Rocío Onde o Romero pediu Uma graça e alcançou Não há nada mais divino Que o Rocío cristalino Da noite que serenou Era o mês de novembro Diz a história Eu me lembro A natureza florescer Num lindo campo de rosa Uma santa milagrosa Certa noite apareceu Ali ergueram um santuário Onde a Virgem do Rosário Aos aflitos atendeu Com o Morvalho que caiu Santa Virgem do Rocío Este nome receber Quando chega os marinheiros Nossos irmãos brasileiros No porto Paranaguá Ao deixarem o navio A igreja do Rocío Suas benção implorar Pedindo felicidade Que a calma e a tempestade Que desabam sobre o mar Pede a paz e proteção Pra que nunca parte o pão Na mesa de um pobre lá Santa Virgem do Rocío Quem te vê e quem te viu Nunca mais esquecerá Os teus milagres profundos Que aos filhos deste mundo Vós não cansa de mostrar Pela graça recebida Lembrança prometida O Romero vai levar Pra senhora imaculada Que um dia foi proclamada Rainha do Paraná Música 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 Legenda Adriana Zanotto